E você pode fazer a mesma coisa, como eu disse, você pode pegar a mesma ideia, mesmo padrão e fazer com diferentes articulações, fazer às vezes com palhetado, às vezes você faz com ligado e às vezes você pode fazer também com diferentes subdivisões. Nesse caso aqui é o mesmo leek, só que nesse caso a gente vai fazer ele com colcheias e palhetando todas as notas. Então fica a dica aí, você pode fazer o mesmo desenho, o mesmo padrão com diferentes cores, com diferentes articulações, com diferentes técnicas, com diferentes sonoridades. Soloridades.